Cianorte sediou no último fim de semana uma das etapas do Miss Brasil Infantil, evento classificatório para a etapa estadual e nacional do concurso, com meninas de Cianorte de toda a região. A organizadora Meire explica um pouco mais sobre o evento. Muito bom, porque nós temos meninas muito bonitas aqui, então acho que nós temos que fazer um trabalho bem interessante, um trabalho bem desenvolvido, para a gente poder dar oportunidade para essas meninas, né, que tem aqui, que todas têm um sonho e eu acho que elas têm que seguir esse sonho. E através disso, desse evento, eu acho que nós vamos tirar muitas meninas aí, com muito futuro aí para uma Miss Brasil, quem sabe. Pela primeira vez, Cianorte realiza uma etapa deste evento de nível nacional. A promoter Rosângela fala da cidade e da beleza das meninas de Cianorte e região. Eu gosto do que eu faço, né, tanto que já fazem 14 anos que eu faço concurso infantil, Miss Brasil infantil, etapas, várias etapas do Paraná, do, né, o Paraná todo já fiz quatro edições, né, nacional, quer dizer, então é uma coisa que realmente eu gosto de fazer. Primeira vez que eu estou aqui em Cianorte, fui bem, né, receptivo, né, as mães, o povo muito legal, nossas candidatas, meninas lindas, tem menina bonita aqui, hein? O evento contou com o apoio do casal Antônio e Valéria, da Academia de Modelos Lumine, e ressaltam que este evento é a coroação de um longo trabalho desenvolvido por eles na Academia. Nós entramos aqui com parceria, né, o pessoal de Londrina, Maringá, que faz este evento há 18 anos, né, e para escolher uma candidata aqui de Cianorte, da região, né, para representar Cianorte e região na etapa Paraná, que vai ser em Maringá mês que vem. É trabalhoso, mas é gratificante, porque todos aqui merecem, são meninas lindas, né? Estamos ansiosos, é a primeira vez em Cianorte, é a primeira de muitas, né? Eu já sou acostumada a trabalhar muitos anos com curso de modelo e manequins profissionais, então, dentre elas tem muitas, já estão acostumadas, e pela primeira vez, né, participando de um concurso a nível nacional, um concurso conhecido, né, onde vai ficar mais conhecido agora, passando por uma cidade onde tem tantas meninas lindas. São 12 cidades participando desse evento. Todas as candidatas estavam lindas, mostrando desenvoltura e intimidade com o público. A cerimonial e representante da Academia Salto, responsável pelo evento, nos apresenta o príncipe, que conduziu todas as candidatas durante o concurso. Eu gostaria de apresentar o João Vitor, ele é o padrinho oficial do Miss Brasil Infantil Versões e Etapas no estado do Paraná. Também é o garoto propaganda da Salto Agência, então ele está acompanhando em todos os eventos que nós realizamos. Bem, infelizmente, é preciso escolher uma só. E a grande campeã da noite foi a linda Rejane, que representará Cianorte na etapa paranaense do concurso, que será realizada em Maringá. Os pais da ganhadora não escondiam a emoção e a satisfação sobre o sucesso da filha. Sofrido, mas é gratificante, né? A gente já está há um tempo trabalhando com a extra Helena, essa dupla, e agora ela entrou nesse concurso e, graças a Deus, tirou o primeiro lugar. Então isso significa agora muito trabalho, também muita dedicação e também correr atrás, né? Uma alegria muito grande, uma satisfação. É bastante corrido, mas é gratificante. Rejane, qual foi a sensação de ser escolhida aí a Miss Brasil Infantil da etapa aqui de Cianorte? Foi uma sensação muito boa, eu adorei. Ah, eu entrei no palco, eu ainda não estou acreditando que eu ganhei. E aí 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 E aí